Salve pessoal, sejam bem-vindos, já faz muito tempo que a minha sorte em fazer summon aqui com vocês desapareceu completamente Mas hoje nós vamos pegar sparkings, porque eu vou fazer o passo 3 aqui no banner do Vegeta com vocês pra pegar o ticket de sparking garantido Acho que vale a pena, pra quem já gastou um monte de cristais, 700 a mais não muda muita coisa e eu quero esse ticket Com a nova range desse final de semana, eu vou comprar aqui com vocês 3 tickets do novo banner do Gohanzinho criança revivido, o sparking verde e do Napa azul Não é ticket de sparking garantido, é comum e se você vir aqui em outros, você pode comprar ticket do Master Pack 1, 2 e 3 com 30% de chance de vir um sparking Eu tenho 10 de cada na minha conta, nós vamos fazer uma consecutiva com 30% de chance de vir um sparking E o nosso objetivo com esses sparkings é pegar quais? Pegar os Zenkais, os melhores Zenkais de cada Master Pack Cadê? Onde é que tá? Aqui ó, nós vamos fazer uma consecutiva, é esse ticket aqui ó, tem 30% de chance de vir um sparking Tem do Master Pack 1, 2 e do Master Pack 3, tá? Eu vou começar pelo ticket normal do banner do Gohan e do Napa, cadê? Aqui ó, acabei de pegar com vocês lá na range Pra gente não ter spoiler do Skip nesse vídeo, eu vou cortar, tá? Vou colocar acima, nem vocês e nem eu não vamos saber qual sparking vai vir Se nós vamos ter sorte com os novos, porque eu acho que foi ruim Vamos ver você? Trunks tinha adolescente, pegamos um sparking com o ticket, tá legal As animações de summon, o skip desaparece no sparking que a gente ainda não possui, né? Então, vocês não vão ver mais o skip na tela Vamos gastar aqui o segundo, pra vocês não terem nenhum spoiler E eu também não, eu confesso que, apesar do tempo que já faz, eu fico aqui conversando com vocês e nem presto atenção no skip Bom, aqui a gente vai tomar uma surra Vai ser só um hero, Kakaroto? Reage! Traz pelo menos um extreme, vai! Não Nessa parte do ticket não mostra nem a chance de vir Só mostra que tem o Gohan, tem o Nappa, Goku, Majuubi E eu confesso que, apesar de trazer muitos vídeos de PvP pra vocês Eu venho aí me dedicando, tentando melhorar as gameplays Vídeo de summon, cara, eu sempre achei divertido Não só aqui no canal, mas em todos os canais Quando chega um banner novo, eu vou em todos os canais BRs e gringos assistir vídeo de summon É... tem canais que postam até a showcase dos personagens primeiro Eu assisto o primeiro vídeo de summon Aí depois eu vou ver a showcase Eu tô em dúvida, eu não sei se eu deixo o banner do Vegeta pro final Se eu faço agora Vamos pro ticket do Master Pack Vamos ver se a gente pega os personagens em cais Com esse ticket com 30% de chance de vir um Spark Vamos começar pelo Master Pack 1 Super Saiyajin, Blue, Fleeza Dourada e Nuvem Voadora Que animação sensacional, senhoras e senhores Então eu luto pelos vídeos de summon Acho divertido e... E eles não podem acabar Vamos ver O objetivo Pegar personagem Sparking Zenkai da loja Os Swords que a gente pode evoluir lá na loja Extreme 17 Bardock Extreme Antigo 18 Extreme Antigo Primeiro Sparking que é você Yes, sensacional Sempre bem-vinda Sempre bem-vinda Ainda mais que nunca para de chegar Saiyajins do Dragon Ball Legends Outro Sparking que é você Bom, Kuririn, não Foi só os dois Kuririn 18 O casal apaixonado O banner do Bardock está no jogo Se você já tem o Zenkai do Godita Vermelho E quiser fazer Zenkai no 6 até o level 6 Recomendo, tá? Eu fiz nas diárias O meu está no Zenkai 6 Vai chegar ao 7 agora com as diárias Mas se você estiver precisando de uma azul extremamente forte Você pode fazer Zenkai nele Agora é a vez do Master Pack 2 O Bardock está nele, hein? Basta deixar o seu Bardock aí com 7 estrelas amarelas Aqui no Master Pack 2 Só a nuvem voadora, Kakaroto Não, Goku Você vai transformar, não vai? Aê Quer chamar o Whis também, Goku? Se quiser pode chamar Tem a minha autorização Chama o Whis Chama o Whis Venha o Whis Aê, garoto Ele veio para a nossa Salmon Ele voltou no tempo E agora o Goku se transforma em Goku Super Saiyajin Blue E parte para cima do Frieza, senhoras e senhores Frieza ficou imobilizado Ficou sem ação Dodoria, antigo das forças do Frieza Freeze Extreme Zenkai Bom Cell é Zenkai Eu não lembro se é grátis Eu tenho que conferir Se o Cell estiver na loja e quiser fazer Zenkai, tudo bem Vamos olhar lá na loja Eu não me lembro Eu lembro que chegou a 18 Demon King Piccolo Buu Sensacional É esse Zenkai que você tem que ter na sua conta Por ir em não Mais um Sparking Comícolo Não está na loja ainda Então se você já estiver estrelando o seu Espero ele chegar lá na loja No Master Pack 2 nós tivemos sucesso 5 Sparkings Vamos olhar e ver se o Cell está lá na loja Eu lembro que chegou a 18 Eu não lembro de ver ele Mas eu acho que ele está lá Deixa eu ver Aqui ó Ultra Zenkai Ultra Space Time Rush Vamos ver se Está aqui ó Logo abaixo da 18 Então você já tem aqui ó Basicamente 18, Cell, 16 Você pode jogar com os 3 juntos Se você for um jogador habilidoso Você pode usar o Buu O Majin Buu Good Zenkai O Cell e a 18 Isso se você for fazer Zenkai grátis aqui na loja Priorize aí a 18 e o Majin Buu Good E agora é o Master Pack 3 Vamos cruzar os dedos Estratosfera 5 naves Vegeta entra na cena A minha sorte só está aqui no Master Pack Senhoras e senhores Em animações Em quantidade de Sparkings legais da Fear São os Zenkais que nós queremos O ideal aqui Quem é? Broly Sparking Verde Que está na loja É só os da loja Para você Na Apex Stream Você estrela ele aqui E faz o evento É competitivo Ninguém usa o Napo Mas é competitivo Caulifla não está na loja Vai estrelando a Suu Quando você faz Zenkai Kayle não tem Zenkai Kiabi tem Zenkai Mas não está na loja Outro Sparking Kiabi de novo Vamos deixar o Kiabi com 14 estrelas Vamos deixar com... Quando o Kiabi estiver na loja Eu faço o Zenkai Por enquanto eu faço as diárias Ah o Kiabi já estava 1, 2, 3, 4, 5 Sparkings Pegamos aí os personagens do sexto universo Kiabi, Kayle e Caulifla Real Universe, Universe 6 Aqui o banner do Kiabi Eu fiquei só nas diárias Desde que o banner chegou Como faço com a maioria Quando eu decido fazer Zenkai Eu faço até um vídeo específico Falando, vou fazer Zenkai em tal personagem O ideal é usar lá da loja mesmo Essa animação até que está legal Já pensou pegar aqui 500 Z Power? Awakening Z Power? Mas não vamos né? Só 100 Tá bom Nossa Samuji hoje está chegando ao final Vamos fazer aqui o passo Para pegar o ticket Eu vou comprar Com as moedas daqui Vou comprar o Tiki Tiki Sparking garantido Eu perdi a conta De quantos giros eu fiz nesse banner aqui Vamos ver Sparking Goku Força! Eita, Karu Chega nos banners principais Eu gastei a sorte Tudo lá no Masterfectora Antigo Olha que eu peguei Eita, Karu Não acredito Forfun Yajirobe Muita gente elogiando esse personagem Tem muita gente elogiando Ficault Não acredito Quem? Senhoras e senhores Eu peguei o Goku Black LF Sparking roxo Eu não tinha Muita gente usa ele em Future Como roxo principal Tem a opção do Vesito Blue Cara Black Kamehameha Charlotte Você vai aprender esse ataque E nós vamos jogar com ele É claro que nós vamos jogar com ele Senhoras e senhores Vem o LF por fake out Eu não acredito E ainda peguei o Yajirobe de brinde Ah, cara Vocês sempre tiram o print da Samuji de vocês? Vai ser a minha vez de tirar um print hoje Eu vou tirar Tá aí, ó Do passo 3 Do banner do Vegeta Vamos ver a arte dele Quando o banner dele veio a primeira vez Eu perguntei pra vocês Se eu fazia Zenkai no Namek Eu tentava pegar A maioria falou pra eu tentar pegar ele Eu teinei com vocês Zenkai no Namek No final deu bom, né? Eu tenho o Namek e ele agora Tá aí, ó Black Kamehameha Você pode ensinar para o Charlotte Causa um dano massivo de explosão Fica imune a desvantagem de cores Parte do dano Que o inimigo recebe Também os personagens que estão no Standby Recebe Que massa Vamos lá na loja Comprar a nossa moeda Cara, de repente Se você girar o banner 3 vezes Compensa também comprar esse Multi Z-Power 200 Para o personagem Legend Limitado Dependendo De como tiver a sua conta Para você deixar algum LF Com boa Z-Ability Em 3 estrelas Vamos para o ticket de Sparking garantido Senhoras e senhores É a nossa última summon Passou uma nave das forças especiais Vai ser um Sparking por Fake Out Acredito eu Estamos tomando uma surra Senhoras e senhores Pum pequeno É a animação de Hero Ei, ticket Eu fiz a summon Para pegar você E acabou que Fui trollado Ou não fui trollado Vamos ver quem é você Fui trollado no ticket Mas fui muito bem recompensado No passo de 700 cristais Com o Yadirobe Com o Black LF Eu fico convidado por aqui Espero que você em casa tenha gostado Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve